Câmara de Segurança flagraram a ação de ladrão que furtou uma bike avaliada em 3 mil reais na garagem de um prédio no bairro Guarani, em BH. Mas de novo, o aumento do crime da região tem deixado os moradores revoltados. Vamos lá. O homem de blusa vermelha e calça jeans tocou o interfone. Enquanto esperava, ele tampou a câmera para esconder o rosto, até que alguém abriu o portão. O suspeito entrou, deu de cara com uma bicicleta avaliada em 8 mil reais, mas não pegou o veículo. Ele fez a volta na garagem e furtou a que custa 3 mil reais. Em seguida, foi embora. O dono é o Lucas, que ganhou a bicicleta no Natal de presente do pai. O estudante contou que desceu para ir à casa da avó e encontrou a garagem vazia. Minha prima estava dormindo aqui, aí eu pensei que ela tinha ido de bicicleta. Aí na hora eu nem preocupei muito não. Aí eu cheguei na casa da minha avó e a bicicleta não estava lá. A mãe mostra que, além das câmeras de segurança, as portas do prédio só abrem com senha ou sensor. E há alarme também. Se a pessoa demorar entre as duas portas, fica presa entre elas. Possivelmente, o criminoso planejou toda a ação. Ele foi rápido. Quando o filho disse que a bicicleta havia sumido, a mãe demorou a acreditar que se tratava de um furto. Eu fui olhar as câmeras, porque eu tenho acesso também no meu celular. Aí eu coloquei para rodar de 10 horas para frente. Quando chegou, era 11h33, eu vi que alguém pegou a bicicleta. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 4ª Delegacia de Venda Nova, desde a data do registro do boletim de ocorrência. Disse ainda que todos os esforços estão sendo realizados para tentar solucionar o caso o mais rápido possível. Antônio Marcos é morador do bairro Guarani. Ele disse que as ações criminosas têm aumentado durante a pandemia. Semana passada, roubou o som do carro do meu amigo aqui, meu vizinho aqui, roubou óculos dele. Aqui na esquina aqui tem o seu caso ali, que já roubou a bateria do carro dele, já roubou o pneu dele. E acredite, os crimes têm acontecido, mesmo sendo uma rua sem saída, o que costuma dificultar a fuga. O local também fica perto da sede de uma companhia da Polícia Militar. Vamos ter a ver se a gente coloca uma rede de câmara na rua, porque nem a câmara do Olho Vivo da Cristiane Machado pegou esse ovo, e nem a do prédio pegou para o lado de fora da rua. A gente não pode deixar crescer, a gente tem que tomar providência. Exatamente. Agora, Antônio, você vê, né? O cara entrou, Antônio, sabe por quê? Porque ele apertou o interfone, alguém abriu, nem perguntou quem era. Ele apertou, olha lá, alguém simplesmente abriu o portão para ele. O que a gente sempre fala, né? Às vezes o próprio morador facilita que o ladrão entre na casa dele, no prédio dele. Bom, a Polícia Militar informou que o policiamento da região é ostensivo, com várias medidas preventivas de repressão. Disseram ainda que houve redução da criminalidade no bairro Guarani. Eles orientam que os moradores devem sempre acionar os militares pelos 190 e fazer ocorrência.